E aí, galera, Vitória por aqui. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o Fortune Ox, o nosso famoso jogo do touro, tá? Eu já jogo esse jogo há um tempo, então eu estudei muito ele, como que ele funciona, qual a dinâmica do jogo, né? E eu vim explicar pra vocês aí quais estratégias que funcionaram pra mim e o que não funcionou. Então fica comigo aí até o final, mas eu já deixei tudo na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado pra quem quiser dar uma conferida. Bom, galera, o Fortune Ox, aí como eu jogo ele há muito tempo, no começo eu só entrei e comecei a jogar sem pensar em estratégia, sem pensar em nada, né? E era muito bom porque eu entrei ganhando muito mais do que eu tava perdendo, então pra mim compensava, só que chegou um momento que isso mudou drasticamente. E eu queria buscar saber o porquê, se eu tava fazendo alguma jogada errada, estratégia errada, horário errado, o que que era? E descobri, gente, que na verdade nós somos muito ingênuos de pensar que a gente vai sempre ganhar, porque na verdade as casas nunca vão sair perdendo, tá? Elas sempre vão sair ganhando e elas utilizam da inteligência artificial pra fazer com que o algoritmo trabalhe pra elas e não pra nós jogadores. O que acaba ficando impossível da gente tá jogando ali, porque você vai tá jogando contra a inteligência artificial, obviamente você vai ter a maioria das perdas, né? Então, descobrindo isso, foi assim, mudou tudo pra mim, né? Porque eu sabia que eu tinha que buscar por novas estratégias. Eu tentei de tudo, gente, tentei grupos de sinais do Telegram, ou grupos ali de alertas do Telegram, tá? Não foi muito legal, dei uma insistida ali em vários tipos de grupos diferentes, mas não tive bons ganhos. Depois eu migrei pras plataformas e nas plataformas a gente precisa entender, né? Que quanto maior e mais famosa a plataforma, menos chance você tem de ganhar, porque plataformas muito grandes, elas estão saturadas de jogadores. E eles não vão dar ganho pra todo mundo, gente. É pra minoria, tipo 2% da galera que tá ali. Então, gente, não pode se iludir que vai entrar ali porque o fulano ganhou, você também vai ganhar. Tem que cuidar com esses detalhes, tá? Então, você tem que achar plataformas, casas menores pra que você tenha mais chance. E é isso que eu encontrei agora do Fortune Ox. Essa é a minha última estratégia que eu tô utilizando agora e, sério, gente, tá funcionando demais pra mim, tá? É uma casa nova que eu achei. Primeiro, gente, por ser uma casa nova, ela não tem inteligência artificial ou algoritmo. Ela tá bugada, então ela trabalha mais pra nós jogadores do que pras casas. Além do mais, tem uma assertividade maior, tem multiplicadores maiores. Então, pra mim, valeu super a pena. E por ser nova, tá recrutando novos jogadores, tem muita pouca gente jogando, tá? Tudo que você tem que fazer é entrar e efetuar seu cadastro. Se já tiver, eu recomendo que faça um novo, porque, como eu falei, eles estão priorizando novos cadastros, novas contas pra jogar. Depois disso, você procura pelo Fortune Ox e faz um depósito lá de no mínimo 30 reais pra que o bug seja ativado. E aí, é só você começar a jogar. Lembrando que ele não vai deixar de ser um jogo de sorte ou azar, gente. Porém, pra mim, dentro dessa casa nova, os meus ganhos compensam muito mais as perdas. Então, valeu a pena continuar ali dentro. Se você ainda tá vendo esse vídeo, é porque ainda tá valendo a pena entrar na casa, tá? Se ele ainda tá no ar esse vídeo, porque vale a pena entrar. Eu deixei o acesso lá na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário pra quem também quiser. Espero que eu tenha ajudado vocês e tchau, tchau!